Ei, 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 ei Você é o 2P? Eu nem uso suporte Você é o 2P que sua gima é de pequeno porte Aí, você tá ligado, mano? Juntou quem remanda o pesado agora aqui é mais que sangra Pegada parceira, eu sou suporte Eu sou o 2P pequeno porte Seu nariz é o gigante forte Tá suave, mano? Eu chego bem no embola Tô inalugado, mano, com o sinal é que eu decolo É foda só tacar meu nariz, não proceder Quer dizer que o meu nariz tem mais relevância que você Aí, só é possível aqui, meu mano Vai vendo que remando, agora tu fica panguando Tá ligado parceira, eu mando aqui, não tô na testa Caralho, meu mano, com esse nariz esteira, tô na testa Mas eu me embolo e eu volto, mas na moral Eu chego fazendo brincadeira aqui, mas não me falo Só fala do nariz, só fala do nariz Fala de mandar decorada ou infeliz Só fala do nariz, só fala do nariz Tu é MC Nutella, eu sou MC de raiz Aí, o beat volta Tá ligado, mano? Eu causo a sua irmão, cara Eu tá ligado, mano? Eu chego aqui pra tu Caralho, sua orelha tá me arrombada, seu cu Nada é ver o que tu falou Eu tô ligado, meu mano, eu tô ligado, meu mano, eu tô ligado Eu tô ligado, meu mano, eu tô ligado, meu mano, eu tô ligado Eu volto aqui, eu te mato no ataque, tu tá ligado parceiro, você continua o restar Explana, explana na moral, vou precisar esplanar Até ele já sabe que ele rima mal Aí, você tá ligado, até tu tá sabendo Enquanto o Doug rimando, agora chega já te desenvolvendo Ah, explana, caralho, eu vou esplanar Quando eu peguei a Eduarda, mas tá suave, mano Eu mando na moral Aí, você manda mal Bagulho é doida, rima louca Falou que pegou a Eduarda, mas um comeu leite na boca Aí, você tá ligado, eu rimo nesse instante Porra, meu mano, vai lá fazer a dupla com o Yang Aí, você rima nesse instante Você rima nesse instante Não é eu que pego o leite seu O meu parceiro tá ligado, que você que pega leite de Yang É isso aí, pô Aí, você tá ligado, eu rimo na enfeite Os dois, né, cai o dente de estiso e nasceu dente de leite Ah, essa rima já mandaram Eu sempre rimo, mano, o parceiro aqui eu me preparo Aí, tu tá ligado, aqui a ideia louca Caralho, você quer me gastar com esses troços na boca Para de caô, é rima louca Eu tô vendo meus filhos, brincando de pique-pega na tua boca Aí, você tá ligado, aqui na improvisada Aí, eu vou rimando agora, eu te destruo na levada Tá atacando, para, me ataca Oi, tá ligado, mano, que não viste ali, senão tá tadinho, babaca Vem aqui rimar comigo Oi, tá ligado, mano, olha pra mim, parceiro, não sei ser inimigo Aí, na moral, não proceder Aquele calado é mais difícil rimar contra você Aí, você tá ligado, até embole um pouquinho Que sua cara me assusta, mas eu sigo no caminho Dog, 2P, 2P e Dog Barulho, quem gostou da rima do MC, Dog Rapaziada Vou perguntar de nome se vocês ouviram Barulho, quem gostou da rima do MC, Dog Barulho, MC 2P 2P Dog Dog, para a próxima E aí E aí